Salve rapaziada direto do CT do Grêmio, tamo aí representando, tamo aí tentando meter aquele Gritirio, aquele Gueri Gueri, tamo vendo se alguém me recebe aqui pra nós meter aquele Ablas, tamo aí pra falar da atual situação do Grêmio que é terrível, uma situação horrorosa, uma direção do Grêmio perdidaça, um técnico que só fala bonito, só fala bonito, vamos dar real, o tipo do Grêmio até agora perde pra todo mundo e não melhora em absolutamente nada, só fala bonito. Um time do Grêmio que tem jogador que era pra se reapresentar, aí meteu um Gueri Gueri, preciso de uma folga, resolveu uns problemas particulares, o seguinte foi pra praia, jogador do Grêmio que não passa de um reserva do Queiroz, aí entra e manda a torcida do Grêmio ficar quieta, essa é a atual situação do Grêmio hoje, uma direção perdida que não resolve nada, um técnico que não melhora, só tá falando bonito, um jogador que não consegue trocar passe de meio metro, jogador do Grêmio que não acerta um dois, jogador do Grêmio que não representa a galeria, não tá vestindo o manto sagrado, o Grêmio tá de mal a pior, jogador caminhando em campo, jogador não tá entendendo a situação do Grêmio, e nós estamos aí tentando meter aquele Gueri Gueri, vendo se alguém recebe nós pra gente conseguir, né, meter um Ablas com ele pra passar realmente a indignação do torcedor que tá hoje. Então eu tô aí, vou ficar aqui, é chuva, é frio, tô num gripão, jamais visto, mas eu tô aqui, ó, tão ali, tá todo mundo ali, tá o pessoal lá dentro, eles vêm, me zoem, me zoem, me zoem, me zoem, me zoem, me zoem, mas tamo aí. E no mais tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, antes morto que vermelho, moranguete que a galera, eu sei que tu treme, e dá alegria, sempre, papai e Grêmio.